Na região Nordeste Mineira, um homem que estava foragido pelo crime de homicídio no estado de Sergipe, ele foi preso em Teófilo Antônio. A prisão foi realizada durante uma ação conjunta das polícias civis e rodoviária federal. Você vai contar deste caso, Antônio, por favor. Muito bem, Nicometes. Aí o cidadão pratica um crime lá em Aracaju, acha que vai passar desapercebido e aí ele foge em viagem de ônibus com o passageiro tranquilo, sossegado, só que quando ele desembarcou em Teófilo Antônio, as equipes da polícia civil, da polícia rodoviária estavam lá à espera dele. Como é que funciona essa questão? Após o crime, ele matou uma mulher, uma vítima do sexo feminino, de aproximadamente 22 anos, foi assassinada diante dos filhos de 4 e 6 anos. Nicometes, não vou nem tentar imaginar aqui o trauma para essas crianças de ver a mãe assassinada a tiros. E aí o cidadão foge, mas a polícia civil de Aracaju, no estado de Sergipe, passou as informações para Teófilo Antônio, porque vinha fazendo o monitoramento da possibilidade de fuga desse cidadão. E aí, com o apoio da polícia civil, a polícia rodoviária, quando ele desembarcou em Teófilo Antônio, ele foi transferido para a delegacia, já está no presídio de Teófilo Antônio, à disposição de ser recambiado ao estado de Sergipe para responder pelo crime de homicídio. É, Nicometes, mês de junho, mês do dia dos namorados, e a questão de relacionamento entre homem e mulher ainda continua grave. Até quando, é a pergunta. O problema é que o pessoal faz uma pausa só no dia 12, né, Fantônio? Faz uma pausa no dia 12, dá uma caixa de bombom, né, paga um cachorro quente. Aí no dia 13 volta o normal, dia 11 é normal. É igual no dia 8, o Dia Internacional da Mulher, ou de março. Feliz Dia da Mulher, não sei o quê. No dia 9, o pau canta de novo. Segundo domingo de maio, Feliz Dia das Mães, quando é na outra semana, mata a mãe com 31 facadas. Ah, ninguém gosta disso não, pai.